Hoje nós temos mais um convidado para debater e dialogar conosco nesta tarde de domingo, dia 14 de junho de 2020. Trata-se do senador Major Olímpio, do PSL, representante do Estado de São Paulo no Senado. Senador Major Olímpio, muito obrigado. É um prazer falar com o senhor nesta tarde de domingo. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito boa tarde, Fernando. Um grande trabalho. Parabéns pela cobertura da PAN. Aliás, o Fernando está na madrugada, o Fernando está durante o dia. Eu não sei que horas que ele dorme, mas trabalha o tempo todo. E isso é muito importante. O Paulo Matias, o Rodrigo Constantino, toda a equipe da PAN. Agradeço a oportunidade justamente para prestar contas à população. Quando a gente dorme, a gente não participa da história, viu, senador? Então, a gente deixa para descansar aos poucos. Aos poucos, mas estamos aqui fazendo parte da história. Eu gostaria já de perguntar ao senhor, falar sobre essas manifestações que estão acontecendo aqui no Brasil, não é? E a sua opinião, senador, porque são manifestações já esvaziadas. Pergunta ao senhor, será que a população já se cansou de atos e de bandeiras que acabam não levando a lugar nenhum? Eu estou mais nesse sentido. Você vê mesmo, na Avenida Paulista hoje, quanto lá no Viaduto do Chá, tem mais policial militar do que manifestante. E eu vou te dizer uma coisa, viu? No momento em que se tentou agregar aí torcida de futebol, com manifestação antirracismo, com mais uma série de coisas, é uma demonstração do esvaziamento. Também em relação a manifestações pró-governo ou pró-Bolsonaro. Muito embora o presidente tenha feito uma manifestação pedindo que não fosse, né? Ele pede de um jeito que, como quem diz, olha, eu estou dizendo que estou pedindo, mas vê se você vai lá. Mas é absolutamente inoportuno, nesse momento, manifestações de rua. Nós ainda estamos nesse momento da pandemia, São Paulo como o maior centro do país, Brasília como um dos maiores centros proporcionalmente de contágio também. E eu vou te dizer, viu, Fernando, a gente já está de cabelo branco. Eu fui comandante aí na região central, comandei operações em inúmeras manifestações aí na Vida Paulista, no Anhabaú, na Sér, no final dos anos 90, nos anos 2000, e a gente vai vendo que não tem almoço de graça. Alguém está pagando para estar aí esse carro de som, alguém está pagando a faixa, e que não é com os interesses maiores de proteção da sociedade. É preciso desarmar esse palanque. As eleições já foram há quase dois anos, vão chegar as eleições municipais, e nós estamos remoendo por um lado ou pelo outro. O país já com mais de 40 mil pessoas mortas, nós não tivemos uma solução concreta nem do governo federal, nem dos governadores em relação à pandemia. Estamos numa comunhão de incompetência de toda a ordem, nós lá também pelo legislativo. E estamos aí tentando levar o povo para as ruas, tentando fazer discurso inútil nesse momento. E muitas vezes a própria polícia, eu sou policial há 42 anos, pagando o pato. Não, como não tem nenhum quebra-quebra hoje, nem nada, até pelo número elevado de contingentes, vai se tornar uma coisa esvaziada também em termos de cobertura, porque estão tentando pegar um lance, vamos ver se aqui no Brasil a polícia também bate, vamos ver aqui se a polícia é racista. Estão tentando achar uma argumentação para justificar num dia em que nós ainda estamos dentro do pico da pandemia e pessoas em todas as manifestações, é pró e contra, sem máscara, entendeu? E uma irresponsabilidade dos que agitam, dos que levam, entendeu? O sujeito vai com a camiseta anti-nazista, anti-sei lá o quê, para poder tentar criar uma animosidade com a polícia para tentar criar um fato. Lá também, no Anhangabaú, no Viaduto Toxá, as pessoas de forma irresponsável, sem máscara, para dizer se o meu presidente vai sem máscara nas ruas, então eu sou alguém que comunga dos mesmos propósitos. Nós temos que convencer o presidente a pôr a máscara dele e não a população a tirar. Nós temos legislação estabelecendo já a obrigatoriedade do uso de máscara. Nós temos que dizer para a população, pelo amor de Deus, nós já perdemos brasileiros demais e vamos perder tantos outros. Nós temos que ter responsabilidade pública nesse momento. O vírus não quer saber se você é contra ou a favor do Bolsonaro. Ele vai te matar, ele vai matar a sua família, ele vai deixar sequelas pulmonares em outros órgãos para a vida toda. Nós ainda não temos uma vacina e é absolutamente inútil. Eu estou afirmando porque eu estou lá no Congresso. Nós estamos fazendo sessões remotas. O resultado dessa manifestação pró ou contra hoje não quer dizer absolutamente nada na pauta do Congresso ou nas nossas responsabilidades de votar. O fato de soltou rojão na direção do Supremo ou contra ou a favor do Supremo. Não vai mudar nada a votação do Supremo Tribunal Federal ou do TSE em função de demandas ou de prestações e contas que lá estão. É absolutamente estéreo, é absolutamente inútil. Só quem perde com isso nesse momento é o próprio povo brasileiro. Então eu vejo hoje como quem já foi comandante de tropa atuou aí. Quem viu e vi sempre. E quando você vai fazer as investigações, tem pessoas de todos os lados, especialistas, em provocar tumulto ou atacar a própria polícia para tentar produzir um fato para ter uma repercussão de caráter internacional ou minimamente nacional. E a gente vai vendo hoje o que nós temos aí. Tem que andar mesmo. Vai lá até a Praça Oswaldo Cruz, volta, para ver se vai dar volume isso. Mas não tem volume, porque por mais que o indivíduo esteja aí... Olha, os ônibus. Quem pagou os ônibus? Qual a finalidade dos ônibus? O que está fazendo torcida de futebol, pró ou contra? Estarem mobilizadas nisso. Nós já vimos que as torcidas de futebol, elas foram aparelhadas. E todas elas, eu digo aqui, que eu afirmo com a afirmação de quem acompanha do próprio Ministério Público das investigações. Todas torcidas de futebol, aparelhadas pelo PCC, por traficantes que usam a cabeça de jovens que amam o seu clube de futebol para transformá-lo em mulas de drogas. Então, quando eu vejo e falo Ah, mas é a torcida de futebol que está aqui. Já me diz para falar Opa, pode investigar que tem o crime financiando isso aí. Desde a faixa que pode parecer mais amistosa, pró ou contra. Pode estar pró-Bolsonaro, pode estar anti-Bolsonaro, pró-democracia. Seja o que for, pode investigar isso aí, vai acompanhar que vai ter financiamento criminoso lá atrás. Vai ter financiamento. Em 2013, nós tivemos manifestações puras. Em que aí, o que a população dizia? Levantavam a bandeira de partido, o povo já dizia, sem partido. Porque a população, naquele momento, começou por uma alteração de 20 centavos na tarifa de transporte público em São Paulo. Eu estive em todas as manifestações naquele momento. Eu era deputado estadual e eu acompanhava. Justamente pela garantia da livre manifestação e para ver as infiltrações contra a polícia. E naquele momento, já tinha também a tentativa de financiamento partidário. E querer se fazer a oposição, ela é mais do que democrática, é própria. Agora, está sendo, nesse momento, absolutamente inútil isso. Só quem perde é a população. Eu vou passar a palavra aqui ao Paulo Matias, nosso companheiro aqui de Rádio Jovem Pan e também da casa, da Panflix. Para você fazer a sua pergunta, Paulo. Eu queria perguntar para o senador Major Olímpio. Senador, boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente na cobertura. Só interrompê-lo, Paulo. Tem que ser, senador, bem curtinho, que a gente está com um link na outra ponta. Mas fique à vontade, Paulo. Perfeito. Manda ver. Eu só queria perguntar, senador, nós temos quatro ações que tramitam no TSE que investigam a chapa Bolsonaro-Mourão. O senhor foi candidato a senador representando essa chapa aqui no Estado de São Paulo. Foi eleito. E eu queria uma avaliação do senhor sobre o que vai acontecer. O senhor acredita nessa cassação? Não, eu acredito na aprovação dessas contas com ressalvas, como tem acontecido em todas as aprovações. Até porque, aí eu posso dar um testemunho. Querer tirar a chapa Bolsonaro-Mourão por prestação de contas é uma gozação. Bolsonaro, dois terços da campanha estava dentro de uma UTI. Aqui em São Paulo. Eu condenei a campanha aqui em São Paulo. Nós não usamos dinheiro de fundo partidário. A campanha foi exatamente o boca a boca em cada um dos seus candidatos. E olha que São Paulo é 47 milhões de pessoas, 32 milhões de eleitores. E aquela coisa, olha, alguém usou o WhatsApp ou a multiplicação, você vai tentar responsabilizar o Bolsonaro ou o Mourão por uma ação individualizada nos 26 estados ou no Distrito Federal se o cara fez um impulsionamento de WhatsApp. Então, com relação a isso, o TSE vai votar e vai arquivar. E não é por causa de pressão, não é por causa de fala ou de bravata, seja do presidente ou de quem possa ser. Exatamente pela avaliação. E o que a justiça eleitoral se pauta? Aquele ato identificado, ele foi capaz de alterar o resultado das eleições? Nem na chapa Dilma Temer, onde tinha concretude. E houve 4 a 3 pelo arquivamento naquele momento. Então, eu não vejo a menor possibilidade hoje de uma decisão da justiça eleitoral caçar essa chapa. Muito bem. Senador, infelizmente o nosso tempo é curto, nós temos que fazer girar também a nossa reportagem, mas eu agradeço, como sempre, pela rapidez que se coloca aqui a falar conosco, como sempre. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, senador. Boa tarde a todos os ouvintes que acompanham a programação da Pan.